Estamos de volta e um recreador infantil chamou atenção nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, depois de participar de uma atividade de prevenção de acidentes. Vestido de Homem-Aranha, ele fez parte de uma campanha para a população saber melhor como usar o telefone 193 em situações de emergências. O Homem-Aranha participou da simulação de atendimento durante a ação de prevenção de acidentes. A ação foi promovida pela Prefeitura de Pioí, aqui no sudoeste de Minas Gerais, área abrangida pela Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas.